Olá, meu nome é Eliana Donato, facilitadora aqui do curso Espaço de Arte Selga. Eu ministro a aula aqui de laços e tiaras. Hoje aqui nós vamos fazer uma simples tiara, onde que pode a criança usar em qualquer momento, tá? Num casamento, dia a dia. Então, eu vou fazer, começar a arriscar esta flor, né, com um molde de MDF, é uma camélia. Aqui eu tô arriscando o molde camélia na organza comum, tem oito unidades, né, da camélia. Vou usá-la umas seis pétalas ou a mais, porque quanto mais cheio essa flor ficar, mais bonita a tiara, ela fica, né? Ela fica toda cheia, que é muito bonito, né? Um laço bem feito, uma tiara bem feita. Hoje eu tô fazendo uma cor pérola, né? Eu gosto sempre de brincar com as cores. Aqui eu cortei ela, a camélia, não vou dar pique, vou deixar ela toda inteira. Vou pegar, deixar duas separadas, aí eu vou pegar essa pétala aqui, vou dobrá-la ao contrário, né, a ondulação. Vou pegar a pistola de cola quente, vou passar uma gotinha, ó, de cima pra baixo. E vou apertar, ó, fechando ela e vou deixar todas elas do mesmo jeitinho, dobrando. É muito fácil fazer essa titiara, dá pra ganhar uma renda. Eu dou aula aqui na Selga toda segunda-feira, no horário de 13 às 15h20. É um curso rápido, prático, que você pega todas as dicas. Vou pegar, vou deixar só uma camada... inteira, sem colar. Vou pegar uma base... aqui, vou cortar aqui... cortar um círculo... vou cortar duas unidades. Né, isso aqui é feltro, pode ser com tecido também, pérola. Vou pegar aqui, ó... um guipi, também tem esse guipi aqui. Você também pode utilizar renda, ou que você... o que tiver o seu alcance. Vou dobrar aqui, ó, a ponta, vou pegar a agulha e vou... alinhavar. o ponto não precisa ser muito apertadinho, ó... alinhavando... na parte mais fina... porque ela tem que ficar um círculo... todo franzido... para completar a flor. Há vários modelos de tiara, tá? Que você pode aprender... aqui no dia do meu curso... de laços e tiara. Quanto mais franzido... melhor. O tamanho... fica... a critério. Nós temos aqui na selga... todo esse material... que eu tô ensinando aqui. é muito fácil. Quanto mais você... incrementar... o seu... a sua tiara... mais bonita ela vai ficar, ó. Chegando aqui no final... onde que eu iniciei, ó... eu venho daqui, ó... terminei e passo pra cá. Aonde que eu iniciei? e vou puxar, ó... e acertando. Vou arrematar... vou ajeitar... olha que linda que ela fica, ó... o guipi... todo trabalhado, ó... ajeitando ele... olha... que peça linda que ele fica... qual... vou passar cola quente... eu poderia passar o silicone... mas como... eu preciso de um processo... mais rápido... eu vou colocar a cola quente... aí, aqui, ó... vamos ajeitá-la... aonde que tem a abertura... nós vamos fechar... passar um pouco de... cola de silicone fria... e vamos, ó... fechar... a abertura... do guipi... agora aqui, ó... nós vamos trabalhar... vamos pegar a cola quente... colocar um pouco de cola quente... aqui, um contorno... vamos pegar a peça... da camélia... cortada... inteira... e vamos... colar... aqui, você já vê que já tem uma diferença... ao qual nós vamos trabalhar colocando... intercalando uma com a outra aqui em cima, ó... para ela ficar bem... fechadinha... pegar cola quente, ó... passar cola quente... uma por uma... aqui, eu já trabalhei, olha... como é que elas ficaram todas cheias... posso encher... a camada que eu quiser... quanto mais eu colocar, mais cheia... ela vai ficar... aí... ó... eu posso deixá-la... desta maneira... a flor... mas também eu posso trabalhar com outras peças... empigente... o que eu tiver aqui, ó... e colocar aqui no meio, olha... um acessório... nesse acessório... eu posso colocar uma... meia pérola... no meio, ó... que fica... uma visão bonita... então... vou pegar cola quente... vou colar aqui no meio... fixei bem... pegar cola de silicone... colocar no miolo... uma pérola... olha bem... como é que fica bonito... gracioso... e fácil... de fazer... vou deixá-la aqui... agora... vamos forrar... o aro, né... aqui... eu sempre tiro... um metro e meio... porque às vezes... quem tá no curso... ele vai... forrar o aro... ele... acaba... fazendo muito pertinho... as voltas... com a fita... e... acaba não dando... então... já cortei dois tamanhos... né... pequeno... onde que eu vou fazer o acabamento... do aro... vou passar cola... nos dois lados... vou colocar aqui, ó... o acabamento... isso... é muito importante... esse acabamento... vou pegar... vou dobrar aqui, ó... pegar a fita... o restante da fita, ó... vou dobrar aqui, ó... vou pegar essa fita aqui, ó... que tá aqui no acabamento... vou dobrar pra baixo... pra que não fique... aparecendo... ó... dobrei... vou dar duas voltas... uma por cima da outra, ó... pra ficar bem apertadinho... o acabamento... e vou trabalhar com ela... transversal... fácil... rápido de fazer... eu vou apertando... vou deixando uma distância... uma distância... uma da outra, ó... de cada volta... que eu estou dando... tem que ficar bem apertado... por quê? pra que o laço ele não... o... o acabamento aqui... ele não solta... ele forrado... bem apertadinho, ó... ele não sai do lugar... fica um acabamento bonito... porque... você tem que mostrar... o seu trabalho... bem feito... ao cliente... se for caso... for pra vendas... tem que ser um trabalho... bem feito... você também pode brincar... com as cores... pode colocar... um salmão... pode colocar um rosa... com pérola... que você vai brincando... com as cores... e acaba ficando... uma tiara... um acessório bonito... quando chegando aqui... no final, ó... eu vou... fazer a mesma coisa... dando duas voltas... no final... caso fique aparecendo... os pontinhos... você pega a tesoura... coloca... pra dentro... dei duas voltas... vou cortar... aqui, ó... eu posso fazer um acabamento aqui, ó... queimando as pontas... porque... pra não desfiar... dobrei a ponta, ó... dobrei... e vou pegar... cola de silicone... e vou colar... eu não gosto de colar com... a cola quente... porque fica grosseiro... e se errar... não tem como... acertar... ela fica toda marcada com a cola... aí segura, tá... um certo tempo... aí olha bem como é que ela fica, olha... muito bem feita... o trabalho... bem apertada... e tem uma certa distância... quando você começa... a encapar... a encapar o seu... seu arco... aí agora aqui, olha... sobrou... um pedaço de fita... eu gosto muito de aproveitar... que eu posso fazer um laço simples... vou cortar aqui um pedaço... pra fazer um acabamento... fazer um laço bem pequeno... não precisa ser muito grande... venho aqui, ó... passo uma cola de silicone... passo por cima... venho aqui... e dobro um pedaço... da fita... e vou de novo no silicone em cima... da primeira dobra que eu fiz... dobrei... vou fazer um acabamento aqui final... queimando também as pontas... não precisa deixar o fogo... muito em cima da fita... olha... agora que tá seco... olha... a cola já colou... a pérola... já tá... tudo durinho... olha... eu... trabalho... com a cola... quando você vai colocar... a flor... aqui... no arco... eu sempre aqui... tem um meio... a partir de dois dedinhos... assim... abaixo... eu coloco... a tiara... eu não posso colocar ela muito... cá embaixo... porque... é... por causa da... orelha... da criança... e vou colar aqui, ó... olha que linda... tá se formando... a tiara... agora... vou pegar... para um acabamento... a cola de silicone... ó... passando cola... arrastando... a cola aqui, ó... onde que eu colei a flor... e vou colocar aqui, ó... fazendo o acabamento final... veja bem... como é que tá ficando linda... a tiara, né... com os acabamentos... aqui eu venho com a cola quente... pra colar... o laço... aí você fala... ah, o laço ficou muito escondido... mas é assim mesmo... tá... porque... o importante aqui... é a flor... tá... que tá aqui... posso fazer um outro... acabamento... botar uma pérola aqui? pode... ó... coloca só uma gotinha... porque... ela... na hora que coloca em cima... ela expande... e aqui está pronto... essa linda tiara... que pode usar em qualquer momento... essa foi uma pequena demonstração... do nosso curso de tiara... aqui na Selga... é... se você estiver interessado... vem aqui pra Selga... fazer o curso de tiaras e laços... você aprende... muito mais... laços e tiaras... diferentes... tá... de... modelos... tem cada modelo... um mais lindo que o outro... se você estiver interessado... venha toda segunda-feira... eu estou aqui... no horário de 13h... às 15h20... dando minha aula de laços e tiaras...